No vídeo de hoje vamos comentar sobre o relato maravilhoso de conversão de Nora Jensen, uma ex-Uica. Pessoas que fazem parte dessa religião neopagã, conforme a enciclopédia online define, então não é fala minha. Muitas vezes eles são chamados, entre eles mesmos, de bruxos e bruxas. E ela dá o relato da experiência que ela teve com Jesus na Santa Missa. Maravilhoso relato. E nós vamos comentar depois da vinheta. Amor à Imaculada sempre. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o Diácono João Vítor Mariano. É uma alegria receber você aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. É sempre bom gravar conteúdos para vocês. Esse canal não é só meu. É seu também. Evangelize comigo. Clique agora em curtir. Dê um like nesse vídeo. Isso vai fazer com que esse conteúdo seja entregue a mais pessoas. Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Então hoje nós vamos ouvir o relato da Nora Jensen. Esta jovem que se denomina uma ex-wica. Uma ex-bruxa. Na verdade é assim que ele se define até mesmo entre eles. Pelo que está aqui na enciclopédia online. Nós vamos mostrar para vocês. Então ela dá esse relato de experiência com Jesus e mudança de vida. Sobretudo ela faz isso com uma autenticidade muito grande. Antes de reagirmos ao vídeo de hoje, quero convidar você a fazer uma doação de qualquer valor para o nosso canal. Isso nos ajuda no nosso propósito de gravar todos os dias de segunda a sexta. Participe gratuitamente do nosso grupo no WhatsApp e tenha acesso a conteúdos católicos. E também leia os meus artigos no site www.joanvictormariano.com.br Por meio desse site também você entra em contato para uma possível pregação e evento aí na sua cidade. Vai ser uma alegria estarmos juntos. Então sem mais delongas, vamos analisar a fala da Nora Jensen e esse relato maravilhoso de conversão. E eu pensei... 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 que maravilha de testemunho, olha que forte isso, então parece ali que um amigo, eu ainda não mergulhei muito na história, mas um amigo convidou ela para ir na Santa Miss, ela foi, e ali ela tem uma experiência, justamente no momento do abraço da paz, onde o diácono, se bem que é um rito aqui no ocidente previsto em alguns países, em outros não, aqui no Brasil, às vezes acontece, outras vezes não, mas é aquele momento onde o diácono vai dizer palavras semelhantes a essa aqui que eu vou falar, vai dizer assim, como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos num gesto de comunhão fraterna, por exemplo, ou saudai-vos em Cristo Jesus, enfim, e é nesse momento que ela recebe o abraço da paz, e ela tem essa experiência, ela faz o seguinte questionamento, a seguinte reflexão, ela mesma vai dizer, nossa, eu ria dos católicos, eu perseguia os católicos, e eu perseguia a este Deus, eu zombava deste Deus e de vocês, e agora vocês estão me desejando a paz, e por causa desse gesto concreto, ela tem essa experiência profunda com o amor de Deus, olha a importância da acolhida, essa acolhida que eu e você somos chamados a imitar de Jesus, aquilo que é a maior força do ministério dele, a acolhida, em João capítulo 4, ele acolhe a samaritana, em João capítulo 8, ele acolhe a mulher adulta, Jesus acolhia os enfermos, Jesus acolhia as crianças, a acolhida, eu sempre digo isso, é a porta que se abre para a conversão de alguém, para que Cristo possa vir com sua graça e mudar a vida de alguém, muitas vezes, ele vai utilizar do nosso abraço, da nossa palavra, do nosso gesto, e é isso que aconteceu com essa jovem, então ela relata muito bem ali aquela experiência profunda que mudou a vida dela, e ela sentiu, ela mesmo relata, duas coisas muito bonitas, primeiro é a alma se abrindo ao amor de Jesus, é muito bonito quando ela fala isso, e também aquela frase que está bem destacada no vídeo, soube então que estava ali na minha casa, ela se sentiu em casa, como filha amada de Deus, ela vivia então esta realidade da religião neopagã ou pagã moderna chamada wicca, e aqui eu falo estas palavras, porque é assim que está a definição da enciclopédia online que eu vou mostrar para vocês, isso é muito importante, porque hoje a gente tem que pisar em ovos aqui no nosso apostolado, já peço vocês que ponderem nas palavras, não vão xingar ninguém, mas aqui está a definição da enciclopédia online, então não é fala do diácono, é uma religião neopagã ou pagã moderna, como eu tinha dito, influenciada por crenças pagãs antigas, ou seja, crenças e práticas ritualísticas, é isso a religião que ela vivia, só para vocês entenderem, da Europa Ocidental, anteriores ao aparecimento do cristianismo, bem antiga, que afirma a existência do sobrenatural, como a magia e os princípios físicos e espirituais, femininos e masculinos, que interagem com a natureza e que celebra os ciclos da vida e as festividades sazonais conhecidas como sabás, ou calendário roda do ano, os quais ocorrem normalmente oito vezes por ano, esta prática quase desapareceu por completo durante o período da Idade Média, autoridades no tema como Alexander se refere-se a ela como a religião natural, a mais antiga do mundo, é muitas vezes referida como witchcraft, ou craft por seus seguidores, os wiccanos e ou bruxos, está vendo? Então, aqui, não é um erro usarmos esse termo, porque eles se denominam assim, né? Suas origens contestadas residem na Inglaterra no início do século XX, mas foi popularizada na década de 1950 pelo escritor e antropólogo amador Gerald Gardner, que na época chamava a religião de culto às bruxas e bruxaria. E seus seguidores, a wicca, apesar de a palavra bruxaria abranger um ciclo bem mais amplo e universal de práticas mágicas do que englobado pela religião wicana. A partir da década de 1960, o nome foi normalizado para wicca. Também é uma religião politeísta, enfim, e aí vai. Então, entre eles mesmos há esse reconhecimento do termo bruxo, bruxa, enfim. Então, nós utilizamos esse termo para vocês entenderem, que é uma religião totalmente discrepante daquilo que nós temos no cristianismo. E ela faz essa experiência belíssima, né? E nós nos alegramos pelo retorno desta filha à casa de Deus. Sim, sempre vamos nos alegrar. Devemos aprender uma coisa com esse vídeo. Está vendo como um abraço é importante? Como uma acolhida é importante? Como uma frase bem colocada, por exemplo, Seja bem-vindo, a paz esteja com você. Pode ser a primeira experiência de alguém com Jesus. É por isso que São Francisco vai dizer, né? Dê testemunho da sua vida, pois a sua vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. Então, na Santa Miss, uma ex-bruxa, ex-wicca, vamos chamar assim, Ela tem essa experiência com o gesto concreto de Jesus por meio do abraço de um irmão. E por causa desse abraço, ela se abre à graça de Deus. E conforme as palavras dela própria, eu senti a minha alma se abrindo ao mais por amor, ao amor de Deus e ao amor de Jesus. Eu senti que ali estava em casa. Que maravilhoso relato, né? Nós vamos olhar para a patrística agora. Esses livros não estão ali de enfeite, né? E quando nós vamos ler aqui a patrística, nós vamos entender que os pais da igreja eram muito acolhedores, né? Eles eram acolhedores. Eles acolhiam as pessoas. Eles não eram apenas defensores da fé, pessoas bravas, rigorosas, né? Eu estou lendo, por exemplo, aqui os padres apostólicos. Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policápio de Esmina, o pastor de Ermas, Pápias, enfim. Esse volume 1. Eu vou contar um segredo para vocês. O doador deste livro para a biblioteca foi eu mesmo. Então, o primeiro volume aqui da biblioteca foi eu que comprei. Os demais foram doações. Inclusive, estamos com a doação aberta. Nós ainda temos mais de 30 e poucos volumes para adquirir. Vamos completar essa coleção porque ela é sua também e eu tenho utilizado nas minhas formações. Doe agora pelo Pix um valor aí para que nós possamos comprar mais um livro aqui. Agradecer a todos aqueles que já doaram. Então, nós vamos olhar para a patrística e ver o quê? Que os pais da igreja também eram acolhedores. Eles faziam a defesa da fé puramente ligada à apologética, mas eram acolhedores. Os primeiros cristãos ali, eles angariaram uma conversão em massa, mais pelo gesto do que pelas palavras. É por isso que a Bíblia vai dizer, em 1 João 3, versículo 18, Filhinhos, amai-vos uns aos outros, não com palavras, mas com gestos concretos. Um gesto concreto de um abraço mudou a vida da Nora Jensen e fez com que ela se abrisse à mistagogia, ou seja, ao mistério da santa missa ali, ela se converte. Porque experimentou um amor, foi impactada por um amor que ela não tinha sentido antes. E aqui nós estamos atacando a religião wicca de forma nenhuma, mas nós, católicos, nos alegramos porque fazemos parte da igreja que Jesus fundou, a igreja católica apostólica romana. Viva Roma Eterna! Salve Roma! Salve Maria Imaculada! Nós somos felizes de sermos católicos. Eu amo ser católico. Eu amo fazer parte da igreja de Jesus Cristo. E como é bom ver alguém voltando, o nosso coração se alega profundamente em ver alguém voltando para a casa do pai. Dá para ver ali a emoção dela, né? Inclusive, eu convido você a pesquisar sobre o testemunho dessa jovem. Eu vou deixar um dos links aqui que eu gostei, onde fala ali do relato dela com mais profundidade, com mais detalhes, para você ver como é maravilhosa a graça de Deus e como Deus pode nos usar, né? Então, que maravilhoso o vídeo de hoje. Essa ex-bruxa wicca relata a sua conversão ao catolicismo. Eu queria que você já copiasse agora o link deste vídeo e se preparasse para compartilhar ele com outras pessoas. Mas antes, quero convidar você, que chegou até essa parte do vídeo, a curtir esse conteúdo, a se inscrever no nosso canal e clicar no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. Copiou o link aí? Isso é muito importante. Vamos fazer essa campanha em todo o vídeo aqui? Porque senão você sabe, né? Você não curtiu, não? Eu tenho aquele recado para você. Ô, heresia! Pega ele, Nossa Senhora. Tem base, não? É isso aí. Vamos compartilhar, vamos curtir, vamos inscrever no canal aí. Vamos ajudar o canal a adquirir os livros da Patrística. As doações pararam para o livro e a gente tem que continuar aqui. Eu faço esse apelo. Vamos completar aquela coleção ali. Você sabe, né? O que a Patrística ocasiona, principalmente em protestantes, que estão caminhando para a conversão ao catolicismo, né? Eu vou lembrar você. Olha aí, ó. Olha aí. Oi, meu chapa. Ai, Diácono, os seus memes já estão ficando sem graça. Você não acha graça, não, mas o padre Paulo Ricardo, ele acha, viu? Até o protestante. Esse canal aqui é para isso, gente. Para fazermos a devida apologética, sempre mantendo o tom de humor e de respeito também. Então, o nosso respeito a todos aqueles que fazem parte desta, conforme a enciclopédia disse, religião neopagã, mas nós nos alegramos pela conversão daqueles que se encontram com o amor de Jesus, com a doutrina firme da Igreja Católica, com o magistério, com a sagrada tradição e com a fé dos apóstolos. Glória a Deus. Estou muito feliz com este canal e com o trabalho que nós estamos fazendo, porque eu sei que você nos ajuda a evangelizar. Então, agora já copia o link aí e manda para alguém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.